O Evangelho de hoje Situemos a cena do Evangelho de hoje no conjunto do Evangelho de São Marcos. Jesus está em Jericó. O Evangelho está a cerca de 10 quilómetros de Jerusalém. E esta é a última cena, o último acontecimento antes da chegada a Jerusalém. E no capítulo 11, estamos no final do capítulo 10, no capítulo 11, começam os preparativos para a última ceia. O capítulo 11 começa com a entrada de Jesus em Jerusalém. Se quiseres, por outras palavras, o Domingo de Ramos. E este acontecimento do cego dá-se imediatamente antes, porque tem um significado. À beira do caminho estava um cego, marginalizado pela sociedade. E todos nós já demos conta que os cegos não têm caminho. Estão fora dele. Ele até estava sentado à beira. Mas Jesus vai oferecer-lhe uma vida nova, que a sociedade não lhe dá. uma saída para a situação de marginalização social em que vive. E essa saída vai ser também um novo caminho espiritual. Acompanhavam Jesus os discípulos e uma grande multidão. A presença da multidão é muito importante, porque em dois acontecimentos anteriores, Jesus está sozinho com os seus discípulos e até lhes recomenda que não digam nada a ninguém. Na confissão de fé de Cazareia de Filipe, o acontecimento central de Marcos, e depois na transfiguração, que Jesus pediu a Pedro, Tiago e João que não dissessem nada enquanto ele não ressuscitasse. Agora deixa-se aclamar publicamente como o Filho de Deus. O gesto do cego de atirar fora a capa e o bastão onde até agora apoiava a sua vida contrasta com aquela força. Deu um salto e foi ter com Jesus. Tem um significado profundo. Jesus, ao longo da sua vida, desse caminho, chamou várias pessoas. Mas agora chama também um cego para que se aproxime. aparentemente é apenas um cego. Mas a cura verdadeira será segui-lo no caminho para Jerusalém. E esta é uma atitude totalmente diferente daquela que vimos no domingo passado quando Tiago e João pediam os primeiros lugares. O cego não está preocupado com quem é o maior ou o mais pequeno. Este encontro com o cego Bartimeu a caminho de Jerusalém Jesus vai oferecer-lhe uma vida nova. Por isso o cego insiste em chamar por Jesus. Mostra que ele quer segui-lo com todas as suas forças. O que não acontece com a multidão. Jesus pede que se aproxima. Toca-o. trata-o com carinho e a sua cegueira abre-se ao mundo da fé e de esperança. Quem for a Lourdes há lá uma placa que diz assim Eu te agradeço, Senhor eu que sou cego por me teres dado os olhos da fé. Com certeza que o outro de Lourdes continuou cego mas este teve uma dupla recuperação. Recuperou a visão física e recuperou a visão espiritual. mas o interessante é que depois da cura não fica à beira do caminho nem vai para a cidade de Jericó a anunciar aos seus que tinha sido curado nem se fecha na alegria de ter simplesmente recuperado a visão mas decide seguir Jesus no caminho para Jerusalém. A cura da cegueira faz que ele veja um Deus novo já não é apenas Jesus o filho de David mas é mais capaz de iluminar o coração e seguir Jesus até onde seja necessário. E qual é o caminho que Jesus nos propõe a nós? Eu aqui queria fazer referência à mensagem para a Semana Nacional da Educação Cristã. Ser feliz é ser santo. Jesus explicou o que é ser santo se quiser o modo de percorrer o caminho. Fê-lo quando nos deixou as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que estão no centro da pregação de Jesus respondem ao desejo mais profundo da felicidade que existe em nós. A vida segundo o Espírito cujo fruto é a santificação suscita e exige de todos e de cada um dos batizados o seguimento e imitação de Jesus Cristo no acolhimento das suas bem-aventuranças. E como dizíamos há pouco no encerramento das jornadas o Papa hoje propõe escutar escutar mais aproximar-se e ser testemunha aproximar-se ouvir o que os jovens têm para dizer ouvir depois olhem aproximar-se e depois aqueles que se aproximam que sejam testemunhas. A verdadeira felicidade resulta da ação e deve levar à ação. E eu leio aqui um texto pequenino do Papa Francisco em que ele diz assim propõe o modelo cristão de felicidade como alternativa à sociedade consumista e egoísta. Ele diz se não cultivarmos uma certa austeridade se não lutarmos contra esta febre que a sociedade de consumo nos impõe para nos vender coisas acabamos por nos transformar em pobres insatisfeitos que tudo querem ter e provar. E eu termino. O caminho só se faz caminhando. Não há outra possibilidade. Toda a renovação autêntica exige coragem dinamismo e conversão interior de pessoas e estruturas. e diz-nos ele o Papa como podemos despertar a grandeza e a coragem de escolhas de amplo alcance de impulsos de coração para enfrentar desafios educativos e afetivos? Perguntava o Papa e agora parece que está a falar para os catequistas. já repeti muitas vezes arrisca arrisca quem não arrisca não caminha. Mas se eu errar perguntamos nós o Papa diz arrisca para caminhar e nós perguntamos e se eu errar e o Papa diz bendito seja o Senhor mas depois diz errarás mais se permaneceres parada ou parada. Errarás mais ou mais se permanecermos parados. é este o desafio que se coloca a todos nós e particularmente aos catequistas ter a audácia suficiente de romper na nossa missão com certos preconceitos medos e comodismos. A alegria do Evangelho é a nossa missão de catequistas. A infidelidade a Cristo e a missão confiada à Igreja exorto todos e a cada um de vós que estamos aqui para que tenhamos o coração aberto ao chamamento do Senhor Jesus que convida a segui-lo a enamorarmos a enamorarmo-nos por Cristo. Que o cego de hoje que viu seja também modelo para que nós curemos a nossa cegueira. a que o cego a que o cego Obrigado.